Podemos calcular a espessura de neve que se acumula no Jardim do Hélder durante as primeiras horas de um nevão, usando a equação E igual a 5H, onde E representa a espessura de neve em centímetros e H representa o número de horas decorridas. Portanto, E é a espessura da camada de neve acumulada no chão em centímetros e H é o tempo decorrido desde o início do nevão medido em horas. Quantas horas são precisas para que se acumule 1 cm de neve no Jardim do Hélder? Proponho que parem o vídeo e tentem encontrar a resposta sozinhos. Muito bem, então queremos perceber qual será o valor de H, isto é, o número de horas, que têm de decorrer até que se acumule 1 cm de neve no chão. Lembrem-se que o E já se encontra em centímetros. Portanto, temos apenas de substituir na nossa equação o E por 1. Ficamos, então, com 1 igual a 5H. Substituímos o E por 1. Agora, quanto será o H? Para resolvermos esta equação em ordem H, basta-nos dividir ambos os membros por 5. Ficamos, então, com 1 a dividir por 5 igual a 5H a dividir também por 5. Estes dois 5 anulam-se e ficamos apenas com o H já isolado igual a 1 quinto, que podemos escrever ao contrário, ficando H igual a 1 quinto. E a unidade para a variável H é horas, que é a unidade que temos de apresentar na nossa resposta. Por isso, esta primeira parte está feita. Vamos, então, escrever neste espaço 1 quinto. Ao fim de 1 quinto de 1 hora, encontramos 1 centímetro de neve acumulada no Jardim do Hélder. Se nos tivessem pedido a resposta em minutos, teríamos ainda de converter o valor da nossa resposta. Se 1 hora são 60 minutos, 1 quinto de 60 é 12. Logo, em minutos, a resposta seria 12 minutos. Mas só precisávamos de uma resposta em horas. Portanto, 1 quinto de hora é a nossa resposta. Temos ainda uma segunda pergunta. Quantos centímetros de neve se acumulam por hora? Volto a sugerir que parem o vídeo novamente e tentem também responder esta questão sozinhos. Bem, como acontece tantas vezes, temos mais que uma forma de pensar nisto. Talvez a mais simples seja pensar de forma semelhante ao que fizemos na pergunta anterior. Agora queremos determinar o valor de E quando o valor de H é 1. Vamos, então, pegar na equação, substituir o H por 1 e resolver a equação em ordem a E. Vamos ter E igual a 5 vezes 1. Substituímos o H por 1. Portanto, ficamos apenas com E igual a 5. Como a variável E já se encontra em centímetros, que é a mesma unidade que queremos para a resposta, é só preencher este espaço com 5. 5 centímetros. A cada hora acumulam-se 5 centímetros de neve no Jardim do Hélder. Vamos ver outro exemplo. A pastelaria da Patrícia calcula E, o preço total de euros a receber pela venda de Q queques, usando a equação E igual a 2Q, o que significa o 2 nesta situação. Experimentem parar o vídeo para tentarem escolher uma resposta sozinhos. Ora, então, temos que a variável E representa o dinheiro a receber pela venda de Q queques e está em euros. E a variável Q representa o número de Q queques vendidos. Uma forma de olharmos para esta questão é pensarmos se temos a equação E igual a 2Q, o que acontece se dividirmos ambos os membros por Q? No primeiro membro, vamos ficar com E a dividir por Q e no segundo vamos ter 2Q a dividir por Q. Estes dois Q anulam-se e ficamos apenas com um 2 neste segundo membro. Temos, então, que E a dividir por Q é igual a 2. E quais seriam as unidades correspondentes a este 2? Bem, temos aqui o preço em euros a dividir pelo número de queques. Portanto, aqui teríamos euros por Q queque. Euros por Q queque. Este é o valor unitário para cada Q. É quanto temos de pagar por 1 Q. Então, agora vamos ver qual destas respostas vai ao encontro do que acabámos de perceber. A pastelaria cobra 2 euros por cada Q. Sim, 2 euros por cada Q. Foi precisamente isso que acabámos de dizer. Esta é a opção correta. Dizem-nos que só uma opção é correta, mas vamos confirmar a nossa escolha olhando para as restantes. A pastelaria vende 2 Q por 1 euro. Não, aí as unidades teriam de aparecer ao contrário do que aqui temos. Teria de ser Q por euro. O que temos é euros por Q. Portanto, vamos eliminar esta opção. Na última temos, a pastelaria vende 2 tipos de Q. Não, 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 não. Definitivamente não estamos a falar de 2 tipos de Q. Estamos a falar de Q de uma forma generalizada. A equação relaciona o custo com o número de Q, sem especificar se há Q diferentes. O que sabemos é que vamos pagar 2 euros por cada Q. Vamos então também eliminar esta terceira hipótese, confirmando o que a A é de facto a resposta que nos interessa. A equação relaciona o custo com o número de Q.